É galera, vamos começar mais uma partida hoje, olha aí ó, time do Aladim vs time do Bolívia Vamos lá hein, olha o 43 aí, olha lá o Dericão, a turma aí ó É isso aí, vamos ver hein, é o Bolívia, ele vai ganhar de novo hoje Lembrando aí ó, dois tempos de 10 hein, dois tempos de 10 Ó, bola começa com o time verde aqui, segundo tempo 10 vira, bola time verde Vamos começar hein Autoriza o árbitro Tá autorizado hein, tá autorizado Começamos o jogo aqui Vamos ver hein, sobrou Tá com ela, tá no verde, já vai ali, jogou, olha a abertura da bola Meu Deus do céu, vai fazer, olha o gol Leozão É cara, Leozão já faz uma boa defesa Vamos ver hein, ela tá com ela Vamos ver, jogou no Aladim Que golaço que ia ser isso aí, ia ser um baita golaço, o Aladim parece que tá on hoje hein, já meteu uma chapa na bola, já vamos ver ali o domínio, jogou no Otávio, Otávio tá com ela do outro lado Vamos ver hein, vamos ver hein, sobrou, já sobrou no Sérgio Ramos ali, Pepe, Aladim É um 5x5 aqui galera, estamos com alguns desfocos E vamos ver hein, Aladim Agora, já jogou ali, Otávio O Alex, sobrou o Otávio Bolívia dominou, não saiu, sobrou no Otávio Otávio domina, recomeça o jogo, Dericão Já tá com ela, cortou o Aladim Agora, meu Deus, sobrou no Babá Olha agora, olha o gol Sobrou, bateu Defendeu, Leozão Que isso hein cara A bola pegou no pré ali Vamos ver Vamos lá hein Bola do time vermelho Bola do time vermelho E vamos ver hein Já tá Dericão com ela Otávio, vem na velocidade Otávio, agora Sobrou Aladim Com ela, jogou no meio Babá, jogou Agora Cortou o Dericão Bom corte Tá no pré Pré tá com ela Pré, jogou Bolívia Olha o gol do Bolívia Defendeu Thomas Meu Deus do céu Que defesa do Thomas Boa defesa dos dois lados por enquanto Tá com ela Alex O Alequinho já vem com ela Alex Agora Alex Vibrou bonito Alex Já vem com ela Alex Travou boa Dericão na bola hein Dericão na bola Já tá Babá com ela Chegou Dericão Bola saiu Bola time Olha, olha Vida aqui Vai, vai, vai Sobrou com ela Tirou Bola Vamos ver Vamos lá hein Agora Sobrou Tá com ela Alex Deu o drible Passou o eleto Agora Tá com ela Sobrou Jogou bonito Tá com ela Olha o gol do Babá Errou Babá Errou Babá Vamos lá hein Vamos lá Leozão Tá com ela Jogou no Otávio Cortou o Aladim Agora Vai bater Quase que o Aladim Faz um golaço Cara Vamos começar a jogar Bolívia com ela Tá com ela Bolívia Perdeu atrás hein Jogou Começou no Leozão Leozão com ela Sobrou Agora Fez o lançamento Longo nas costas Olha o Otávio Sobrou no Tomas Alex Tá com ela Alex Agora Alex Busca o jogo Passou ou falta Falta Bora, bora, bora Tá com ela Começou o jogo Alex Jogou Aladim vai bater Sobrou no Pepe Pepe Agora bateu Gol Que golaço hein Que golaço Por enquanto o time verde Tem o domínio O time vermelho Perder a sua boa chance E vamos ver hein Por enquanto 1x0 Para a equipe de Aladim Meio de campo Meio de campo Meio de campo Tudo certinho Vamos lá Dericão vai soltar a bola Já soltou a bola Dericão Tá no Otávio Otávio com ela Jogou Pré Jogou Sobrou livre pro Alex Livre pro Alex O time verde agora Tem o domínio da partida Dericão já faz a pressão Aladim Com ela Agora Tá com ela Vamos lá Aladim Sobrou Olha a batida Sobrou Olha o contra-ataque Tá com ela Dominou Partiu Não bateu Sobrou no Babá Defende Defende Sobrou Olha o Pré Bola fora Bola fora Bola no goleiro lá Lá no goleiro Solta aí Normal Vamos lá Pode começar o jogo Jogou no Tomás Tá com ela Agora Pepe Tá com ela Aladim Aladim busca jogo Hoje Aladim tá buscando jogo Olha que passe pro Babá Pro Sérgio Ramos ali Ó como é que você chama aí O Espanha Só pra mim Hã? Pedrinho É O Pedrinho ali Tá com o Dericão Dericão com ela Agora Olha o Pré Deu um tapa bonito no Bolívio Bolívio tá com ela Bolívio busca jogo Bolívio busca jogo Tá com ela Agora Sobrou Delzão Jogou Pré Tá com ela Nudo Otávio Otávio com ela Boa jogada do Otávio Olha o passe Olha o gol Defendeu Thomas Bateu Ó lateral 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 Já jogou no Aladim Aladim com ela Aladim Tentou o drible Aladim Deu tapa Agora Jogo duro Agora Agora Aladim com ela No balão Bateu Sobrou E babá Errou Bola time vermelho Bola time vermelho Tá com ela Leozão Agora Otávio Com ela Tavinho Leozão Agora Otávio Com ela Tavinho Dominou Dominou Aladim Tocou Tá no Pedrinho Pedrinho com ela Jogou Parou Já continua Bateu Pra fora Jogo da vantagem Vantagem Vamos lá Vamos lá Dericão Pré Tá com ela Jogou no Léo Vamos ver Leozão Agora Tá com ela Cruzou no Bolívia O time vermelho Tá perdendo o meio de campo hoje O time verde Vem dominando Já jogou Tá com ela Limpou Olha a chance do empate Olha a chance do empate Gol Um a um Ó Ali eu deixei a bola aí Porque o Pepe tava de frente com o gol Fechou Bora lá Bora lá Agora Tá com ela Alex Tá com ela Pepe Pepe Olha a batida no Pepe Escanteio Escanteio para o time verde Escanteio para o time verde Vamos ver Alex Aladinho busca jogo Tá com ela Jogou no Pepe Time verde mais leve Bateu Sobrou Dericão no contra-ataque Tentou posse Bola time verde Bola time verde Tá com ela Já vai começar Começou no Pedrinho Pedrinho com ela Aladinho Tá com ela Aladinho Nicolato Jogou no Pedrinho Pedrinho com ela Tomou na boa Na boa Na bola Na bola Agora vamos ver Vamos ver Tá com ela Bolívia bateu pra fora Pé de calmô O jogo é complicado Jogaço de bola até aqui Time verde mostrou domínio Time vermelho explorando os contra-ataques Pepe vem com ela Explora o meio de campo Vai Pepe com ela Vai Pepe com ela Não apareceu ninguém Agora Falta aí Volta aí Volta aí Volta aí Volta aí Normal Normal Bora 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 Agora Time verde Tá com ela Olha o contra-ataque Sobrou o Pedrinho Vai bater Tirou na hora Sobrou no Alex Alex com ela Jogou no Aladinho Aladinho com ela Bateu Bolívia Contra-ataque Bolívia Bolívia Contra-ataque Três contra dois Três contra dois Agora Bolívia Não tocou Agora Partiu Acabou 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 Não não Pode ir Pode ir Eu falei Saiu Saiu Vai Pode ir Normal Normal Segue o jogo Agora Tá com ela Alex Calmou Eu falei errado Agora Agora Deu a caneta linda Não sobrou Agora Partiu Bolívia Com ela Tá sozinho Bolívia Agora Otávio Com ela Otávio Cruzou Tirou Vamos com ela Tá com ela Vamos ver Sobrou Olha o gol Olha o gol Errou E acabou Acabou o primeiro tempo Acabou Acabou o primeiro tempo Acabou 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 Primeiro tempo Acabou O Aladinho Toma o seu Gatorade ali Pro segundo tempo Ó Bola time vermelho Autoriza o árbitro Já tá valendo Já tá valendo Tá valente vermelho Já tá valendo Já Bora lá Vamos começar o jogo Vamos começar o jogo Urubu ali atrás Faz o seu voo rasante Deve ter algum Cadáver Já tá Otávio Com ela Ganha a liberdade Otávio Tem liberdade Pro jogo Tá a bola Com o pré Tá com ela Agora sobrou No Otávio Tomás dominou Tranquilo Calma e suave Vamos ver Aladinho pediu a bola Sobrou no pré Pré como sempre Consistente na marcação Sobrou no Otávio Vamos lá Tá com ela Pedrinho Joga muito Pedrinho Joga muito Tá com ela Pedrinho Buscou o lance Tá com ela Já limpou Pisou Pedrinho Segurou Jogou no Pepe Pepe com ela Fez o passe Derrou Pegou Leozão Pegou no Leozão Agora Pepe Cabeceou mal Fechou o olho Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Tá com ela Cortou Alex Chegou firme Pepe Pepe Com ela Bateu Pré Jogou no Dericão Dericão tá sozinho Tá segura Agora Dericão Cortou Dericão Tirou na boa Tá com ela Agora Faz o drible Jogou calmo Suave ali o pré Vamos ver Leozão Agora Leozão Suave Calmo Jogou no Bolívia Firme Alex Firme Bolívia segura Segura o jogo Bolívia Tá com o pré Cruzou no Dericão Vamos ver Bola time verde Time verde a bola Parou 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 Ladinho Boa Ladinho Suave Agora Tá com ela Ladinho Na boa Sobrou Agora Tomás salvou Tomás salvou Agora O jogo O jogo corre Alex Com ela Aladim Meu Deus do céu Sobrou no Dericão Agora Vai fazer Sobrou no Bolívia Tá Alex sozinho Jogou no Dericão Matheus defendeu Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o Aladim livre Meu Deus do céu Três contra dois Jogou no PP Olha agora É o lance Jogou Tira Eliezer Aladim tá sentindo Aladim tá sentindo Agora Aladim Recomeçou Bateu Tira Pré Jogou Agora Alex Otávio Subiu Alex Alex Não bateu Partiu Sobrou Sobrou a bola Tá no Pré Olha o rabo Sobrou no PP Recomeçou Alex Tá com ela Sobrou Aladim vai bater Eliezer tira Agora Cortou Sobrou no Otávio Três contra dois Olha o Otávio Tira Alex Recupera o jogo Segurou Tá com ela Alex Jogou no Bolívia Bolívia Jogou Agora Bateu Bateu Toma Sobrou Não saiu a bola Dominou o Babá É dois contra um É dois contra um Agora Jogou no Aladim Bateu Gol 2x1 O time vermelho Teve a sua chance Não fez E o time verde Aproveitou o contra-ataque Eu já tô até rouco Agora No Bolívia Tira Alex Dê um abraço No Bolívia Jogo raiz É isso Vamos lá Vamos lá Bolivinha Tá com ela Bolívia Sobrou no Dericão Fez a parede Tira Alex Jogou no Aladim Agora Tentou a caneta Não conseguiu Jogou Sobrou no vermelho Agora olha o Dericão Vai bater Não bateu Segurou Olha a batida Perdeu Vamos lá Tá com ela Aladim decide Olha o Pepe livre Pepe Tá jogando muito Perdeu Perdeu Jogou no Babá Olha o lance Olha o gol do Aladim Vai bater Não bateu Olha o gol Olha o gol Gol Agora Aladim livre Aladim 3 contra 3 Já tá com ela Agora Babá Sobrou no Pepe Tá com ela Partiu Tomou na boa Na bola Na bola Na bola Agora Vamos ver Sobrou no Eliezer Babá antecipou Olha o contra-ataque Jogou no Aladim Olha a chapada Jogou Os dois errou Pede o jogo Jogou na frente Aladim tá ficando livre Toda hora aqui Já limpou Da ericão Tá com ela Cortou Olha o drible do Aladim No Babá Olha o gol do Pepe Gol Não tem mais voz não Olha no jogo 4 a 1 por enquanto Time verde vai dominando Vamos ver Dericão Jogou no Bolívia Bolívia com ela Bolívia Limpou Pisou Busca equilíbrio Pensou Não tocou Bateu Que golaço Que assim Ia ser um baita golaço Vamos lá Contra-ataque de novo O time vermelho Tá perdendo o contra-ataque Aladim Tentou o cruzamento Vamos lá Tá com ela Vamos ver Aladim Olha o Babá Sobrou Babá Bola verde Bola verde Tá com ela Agora Partiu Aladim Pegou alguém Vamos ver Aladim 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 Opa Errol Gol Que isso Sentiu Leozão Tá sem opção Tá sem opção Leozão Bora começar o jogo Leozão com ela Jogou no pré 4 a 1 O jogo Vamos ver Leozão Leozão com ela Leozão sai pra jogar Jogou Tá com ela Eliezer Jogou no Bolívia Jogou no Bolívia E agora E agora é o contra-ataque Pedrinho Jogou no Babá Travessão Agora Tá com ela Jogou no Daricão Agora Puxou Puxou Parou Parou Falta Valendo Tá com ela Agora Sobrou No Aladim Aladim Agora A bola não saiu Saiu agora Vamos lá Bolívia Tá com ela Bolívia Tribula Bolívia Olha o gol do Bolívia Defende Tomas Vamos ver Peraí Parou 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 Aí agora Vai Valendo Tá com ela Sobrou no Bolívia Alex Tá com ela Sobrou no Daricão 4 a 1 O jogo Tá notável Agora PP É 2 contra 1 É 2 contra 1 Agora Demorou pra fazer o passe Sobrou no Babá Olha o Babá Vai bater Gol 10 minutos 10 minutos Acabou Acabou 10 minutos E aí E aí E aí E aí Obrigado.